Começando o nosso Igreja em Saída, que bom estar aqui com você para mostrar as iniciativas mais bonitas da Igreja. Aqui você já sabe, fica muito bem informado sobre tudo o que acontece. Olha só, as dioceses que formam a província eclesiástica de Aparecida estiveram reunidas em uma assembleia que tratou da importância das comunidades eclesiais missionárias. Vamos ver os detalhes. Os bispos, sacerdotes, religiosos e lideranças leigas das dioceses de Taubaté, Caraguatatuba, Lorena, São José dos Campos e da Arquidiocese de Aparecida participaram da 44ª Assembleia Provincial. O encontro, que aconteceu no Seminário Diocesano de Lorena, tratou sobre a missão e vocação das comunidades eclesiais missionárias. Como cristãos, nós temos que ter essa consciência de que nós nascemos, como igreja, de um mandato missionário de Jesus Cristo. Quando ele disse, vão e ensinem a todos tudo aquilo que eu vos ensinei. A diocese de Lorena se alegra com a 44ª Assembleia, que está sendo realizada aqui na diocese, porque é a primeira que é realizada fora da cidade de São José dos Campos. Então, nós abrimos as portas nesse processo de sinodalidade para acolhermos os ministros ordenados, acolhermos os fiéis batizados, para que aqui a gente pudesse refletir um pouquinho nesta caminhada sinodal, na comunhão, na participação e na missão, como o Papa Francisco nos pede. O padre Jean Paul, assessor de campanhas da CNBB, foi também o assessor da Assembleia e partilhou com os participantes sobre as características destas comunidades que são a verdadeira igreja em saída, tão pedida pelo Papa Francisco. A comunidade eclesial missionária precisa ter celebração, ela precisa celebrar, e eu não estou dizendo aqui só missa, ela precisa celebrar na riqueza litúrgica da igreja, liturgia das horas, celebrações penitenciais, peregrinações e tantas outras coisas que a igreja celebra. Ela precisa celebrar o mistério pascal de Cristo a partir dessa multiplicidade de oportunidades celebrativas. Os que participaram saíram do encontro motivados para converterem suas comunidades em espaços de encontro fraterno que vivem em estado permanente de missão. Abriu os horizontes em questão dessa missionaridade, né? Abriu a mente e a oração herdeia com vontade de colocar em prática. E trabalhar junto nesse conselho de sair e conscientizar que nós precisamos realmente colocar os pés no chão e fazer a grande celebração da vida nas ruas, nas asas. Isso é muito bom, é claro, como está sendo explicado e passado aqui para nós hoje. Bem organizado, bem planejado. Levar as pessoas em contato com a pessoa de Jesus. É bonito o momento que a igreja está vivendo, né? Eu tive a graça, a oportunidade de participar da missa de abertura do sino do agora no dia 4 de outubro lá em Roma, né? Com o Papa. E a gente vê assim no macro aquilo que a gente quer viver no micro da vida das paróquias, né? Do dia a dia, a necessidade de ser, como diz o Papa Francisco, essa igreja em saída, que vai ao encontro do outro, que vai ao encontro daqueles que estão afastados, né? E, de fato, quando a gente vê esse movimento acontecer, a partir até do Papa, anima muito, né? O nosso trabalho no dia a dia e na vida paroquial. Muitas coisas do que o Padre Jean estava falando, né? Então a gente já acaba fazendo na base, né? E eu que estou na pastoral catequética e também estou na pastoral do dízimo. Então essa é uma realidade da gente trabalhar a base. Eu achei muito importante estar aqui no dia de hoje, né? Fazer parte dessa assembleia, porque tem todo um diferencial, né? A gente fazer essa missão acontecer mesmo. Muito bem, necessária a iniciativa. E olha só, a décima primeira caminhada da família aconteceu recentemente e reuniu milhares de fiéis em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Vamos ver como foi. Na linha de frente, um carro com a imagem da Sagrada Família de Nazaré. E logo atrás, milhares de fiéis louvando e dançando, animados pelo tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Foram pouco mais de três quilômetros pela Avenida General Manuel Rabelo, no centro da cidade. Idosos, jovens e crianças marcaram presença. Até quem ainda não nasceu, participou da caminhada, que valorizou basicamente a vida como dom de Deus. Fizemos a caminhada com o lema Corações Ardentes e Pés a Caminho. Parece que a família é vocacionada para a escuta atenta da palavra de Deus e para o trabalho missionário, para o testemunho missionário no mundo, especialmente nos ambientes. Na chegada à Praça Nossa Senhora do Rosário, a culminância. Fieis, movimentos, pastorais, padres e religiosos vindos das oito paróquias do vicariato, participaram da missa presidida pelo arcebispo. Em cada fiel, a adesão à palavra de Deus e a seu projeto de amor, que incluiu na história da humanidade um pai, uma mãe e um filho. Momento de agradecer a Deus pela família de cada um e rezar pelas famílias do mundo inteiro. Celebramos exatamente a 11ª caminhada da família com o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. De fato, foi uma expressão muito linda, uma igreja em estado permanente de missão e conforme a palavra de Deus, Jesus Cristo sempre enviava dois a dois, exatamente para querer dizer que a missão acontece dentro desta unidade, desta sinodalidade. E de fato, aqui com crianças, jovens, adultos, adolescentes, idosos, podemos expressar a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho à verdade e à vida. O projeto Samaúma Nutrindo Vidas, da Cáritas Brasileira, foi premiado no último dia 26 de outubro com R$ 100 mil. A iniciativa Pacto Contra a Fome foi quem premiou com o apoio da Unesco e da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Vamos conhecer o projeto. A Sumaumeira, no período de chuva de mudança, ela armazena a água e no período de seca, ela compartilha todos os seus nutrientes com as árvores que estão em sua volta. Hoje, Boa Vista, em percentual de população, ela é a maior cidade do Brasil com o maior número de pessoas que vivem na rua. A Cáritas, ela tem vários projetos para atender essas pessoas. A gente tem um café da manhã e nós temos aqui o nosso almoço. A nossa cozinha começa a funcionar entre seis horas. Quando dá dez horas, a comida está pronta, o carro vem, busca e a gente vai para o PRA, para a rodoviária, para distribuir. A gente também ensina para eles, assim, sobre os alimentos, né? Sobre como é importante a mesclagem de alimentos, né? Essa alimentação mais saudável. Então, a gente trabalha também com isso, fazendo roda de conversa, palestra, ouvindo eles também, entendendo um pouquinho, para a gente poder levar até eles o conhecimento. A gente se encarga de ver que é a necessidade. de que a população tem dia a dia. Se eles gostam de uma comida, que eles podem achar, que eles podem, tipo, uma sugestão de melhorar, porque a gente trabalha, é para eles. Nós temos um cartão, que é entregado a todas as pessoas migrantes e refugiadas que necessitam de nosso atendimento. Os cartões entregam para realizar um monitoramento, um seguimento de como as pessoas recebem nossos serviços, qual é o número de pessoas atendidas, qual é a população que estamos atendendo, como é o núcleo familiar das pessoas atendidas. E esse cartão nos permite, dia a dia, fazer um seguimento dentro de nossa área de monitoramento. A Sumauma é uma pessoa muito valente, muito forte, porque não é fácil lidiar com um personal tão grande como esse. A mim, no personal, me gusta muito, porque me gusta muito a comida baixa em graça, baixa em sal, as frutas, as verduras. Para mim, está super excelente. A Sumauma almeira, a semente dela é uma felpinha de algodão, que o vento vai e leva. Eu acho que o pacto, ele está sendo a nossa ventania. Ele está ventando e levando isso para o mundo. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Claro, eu espero por você amanhã novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.